Frutas, legumes e verduras exercem papel fundamental na promoção e na manutenção da saúde, sendo essenciais para uma melhor qualidade de vida e também prevenção de doenças como obesidade, pressão alta, diabetes e até mesmo câncer. E os brasileiros são beneficiados quando o assunto é a grande variedade de frutas produzidas no país ao longo de todo o ano. Mas para poder incluí-las no seu prato, é importante conhecer e saber escolher as frutas que estão com qualidade, aquelas que estão na safra e principalmente saber armazená-las. O armazenamento correto está relacionado também ao tipo da fruta. O abacate, dê preferência à fruta mais firme na hora da compra. O abacate maduro deve ser conservado na geladeira e dura de 4 a 7 dias. Depois de aberto, deve ser consumido rapidamente. O abacaxi tem aroma doce e estrutura sólida e firme. Se a coroa for mais compacta em relação ao tamanho da fruta, indica que está bem desenvolvida. Puxe as folhas e se soltarem com facilidade, o abacaxi está maduro. Depois de descascado, mantém a geladeira em recipiente fechado por até 3 dias. E lembrando que ele pode ser congelado. A banana. Manchas marrons indicam que estão macias. Se estiverem inteiramente escuras, são maduras demais para consumo, mas pode servir de recheio para bolos, tortas e doces. A dica para a banana verde é deixar que a madureça em temperatura ambiente e mantê-la em lugar fresco. Não leve para a geladeira e nem ao congelador. A goiaba. Escolha a fruta com tamanho uniforme, que esteja madura e firme, sem sinais de machucados. Pode ser conservado na geladeira por até 4 dias. A laranja. Prefira a fruta com casca brilhante e lisa. Ela deve parecer pesada para seu tamanho e ter aroma agradável. Evite laranjas secas, mofadas ou com casca marrons. Conserve na geladeira por até 2 semanas e use antes que a casca murche. A maçã. Escolha a fruta sem machucado, com a casca firme e sem rugas. Pode ser guardada em sacos plásticos na geladeira por várias semanas. O mamão. Opite pelo mamão pesado, de casca lisa e sem nenhum furo ou rachadura. Guarde-o levemente verde em temperatura ambiente até amadurecer. Quando maduro, guarde na geladeira em saco de papel fechado. A manga. Escolha a que ceda um pouco quando pressionada delicadamente. Evite a fruta murcha, machucada ou manchada. Se estiver verde, deixe amadurecer em local aquecido ou num saco de papel. Depois de madura, armazene na geladeira, mas consuma assim que possível ou congele em fatias. A melancia. A fruta deve ser firme, pesada e com cor uniforme. O lado em que a fruta ficou apoiado deve ser amarela, não branca ou verde. Inteira pode ser armazenada em local fresco por até duas semanas. Fatiada, envolva em filme plástico transparente e leve à geladeira por até dois dias.